E para poder travar aqui no eixo, que as próprias peças aqui que vai segurar o outro cano do meio, que vai fazer a função da outra alavanca da máquina, vai ser nesse cano do meio aqui, que aí eu vou até lá no ferrovar e caçar ainda, para ver se eu acho um cano igual esse aqui que entra justo. Porque eu tenho uns aqui em casa, só que eles são muito folesados aqui, aí no caso eu tenho que estar ficando da pitambuco. Então se eu achar um cano desse aqui, já no jeito é facilito que eu coloque ele inteirinho aqui. Daí eu só uso as chapinhas igual essa daqui, tipo assim, igual essas que eu vou colocar aqui, que no caso é quatro chapinhas. Aí eu já soldo elas direto no cano aqui, ó. Daí não precisa ficar, não vai precisar colocar isso aqui, que isso aqui já vai servir de base para o cano encostar aqui, ó. Aí eu regulo a posição que eu quero para colocar a alavanca, aí vai ficar. Beleza, aí eu vou fazer isso aqui. Deixa eu dar uma adiantada aqui. Isso aqui eu não vou mostrar fazendo não, porque é tipo, eu vou cortar essa chapa aqui. Isso aqui eu acho que eu não vou cortar no plástico, vou cortar na serrinha mesmo, que é só dois pedaços de nada aqui, ó. Aí eu já soldo isso aqui e mostro isso aqui já pronto, que eu vi que está ficando gigante aqui. Deixa eu adiantar isso aqui e já mostro soldado isso aqui. Ó, o negócio é o seguinte, já acabei de fazer, ó. Aí eu já marquei as outras também, né. Cortei a chapinha que eu cortei dessa chapa aqui, deixa eu pegar aqui para mostrar. Ó, essa chapa aqui, ó. Pode ver, já está marcado aqui, ó. Tipo assim, eu vou cortar meio torto, que já facilita aí para mim fazer as bocas de lobo aqui, que é para encaixar aqui no caso, ó. Daí eu vou soldar isso aqui agora, não vou mostrar, que eu vou soldar aqui, nós temos que furar os buracos aqui, ó. Aí tem que furar os buracos daqui também para colocar esses parafusos aqui, para nós parafusar essa peça lá no trator. É que no caso, é, é, vai ter quatro chapinhas dessas, ó. Aqui vai amarrar essas duas aqui no cano que vai entrar aqui dentro desse aqui, ó. Para fazer a função aí, ó. Deixa eu adiantar aqui, eu vou meter só dentro desse aqui. Não vou nem mostrar esse aqui, ó. Eu vou furar aqui. Olha, eu mostro essas duas peças já soldadas e prontas para vocês verem. Deixa eu meter o pau aqui, o próximo cena, você já vai ver essa peça tudo soldada para nós acoplar naquele eixo ali, ó. Ó, nesse eixo aqui, ó. Que daí vai ir um aqui e outro aqui, né. Para fazer as marchas da máquina aí. Deixa eu meter o pau na máquina aqui, ó. Próxima cena, você já vai ver isso aqui tudo soldado. Eu vou dividir o meio aqui e meter só dentro desse aqui. Eu não vou mostrar soldado, não. Deixa eu soldar isso aqui. Cá o parafuso no chão. Ele deixa eu soldar aqui. A próxima cena já vai estar tudo soldado isso aí. Ó, o negócio é o seguinte. Deixa eu mostrar aqui, ó. Está vendo que eu falei que eu ia mostrar as peças soldadas? Olha como é que a soldada ficou. Está vendo? Não vou ficar mostrando muito aqui, não. Eu já soldei as porcas do nosso parafuso aqui, ó. Eu vou passar um óleo aqui. Agora eu vou tirar e vou encaixar ali para ver se vai encaixar. Porque às vezes a soldada pode ter puxado aqui. Olha como é que ficou bom os cordãozinhos de soldado, ó. Aí eu tirei as medidas aqui em relação às lavancas lá da máquina. Para poder ficar o mesmo espaçamento aqui em relação à lavanca da transmissão catarpila. Olha como é que ficou bom o cordãozinhos de soldado, ó. Utilizei eletrodo 2,5 aqui. Aí já soldei aqui também. Passou uma escova dessa de onipada. Já furei aquele bloqueio para adiantar. Agora eu vou apanhar essa peça aqui. Eu vou colocar essas peças aqui. Vou mostrar para vocês. Aí eu vou marcar lá na máquina. Vou furar. Não vou mostrar furão lá não, porque senão vai ficar muito... O vídeo já está gigante aqui, ó. Aí é para fechar nesse vídeo essa parte terminada. Que daí eu vou lá no ferrovéio e buscar o cano para fazer a outra parte que vai embutida ali, ó. Naquele ferro ali, ó. Naquele varão ali. Que no caso esse ferro trabalha assim, né. Aí vai ter as duas lavancas embutidas nesse ferro aí. Com esses dois macau aí, ó. Deixa eu agilizar isso aqui para nós... Mostrar já parafusão lá para finalizar. Nós já separamos os parafusos aqui, ó. De sucato aí para a gente pôr lá nas partes que precisa. Que no caso precisa de quatro aqui. E mais uns para fixar a torre da alavanca aí. Para nós adiantar isso aqui. Para eu ver se eu consigo deixar essa alavanca quase pronta amanhã. Para já ficar engatando as marchas tudo ali na parte da... Do interior da gabina da máquina ali. Deixa eu agilizar aqui. A próxima cena você já vai ver tudo furada já. Mas vai já colocar isso aqui lá na máquina. Ó pessoal, o negócio é o seguinte. Olha como é que ficou bom. Dá uma olhada, ó. Isso seguinte, isso aqui vai ser assim, ó. E depois eu vou bolar uma ideia para colocar um graxinho. Olha como é que ficou espetacular isso aí, ó. Ó, agora é o seguinte. Eu coloquei aqui e não apertei ainda. Porque tipo, isso aqui eu tenho que ver as regulagens certinhas aí, ó. Da posição da transmissão lá em relação. Eu vou colocar lá na máquina isso aqui. Agora eu vou fazer as medições. Vou furar isso aqui lá. Vou mostrar lá como é que vai ser isso aqui. Eu vou encaixar isso aqui lá no próximo passo. Porque essa daqui vai lá na... Na torre das marchas. Das lavancas das marchas que saem para cima ali para dentro da gabina da máquina. Isso aqui vai ser parafusado lá com quatro parafusos. Deixa eu colocar lá isso aqui na máquina para mostrar como é que vai ser isso aqui lá. E tipo assim, já vou broquear lá o chassi. Furar, fazer a perfuração para não é parafusar isso aqui. Que eu vou liberar isso aqui. Nesse vídeo já está gigante. Aí depois eu mostro já no próximo vídeo aí finalizado essa parte aqui todinha das lavancas aí. Que talvez vamos ver o que dá tempo de eu terminar num vídeo mais só aí. Olha, agora é o seguinte. Deixa eu mostrar aqui. O que é que acontece, ó. Aqui é a articulação da máquina. Já mostrei, né. O seguinte, eu estava... Olha como é que é aqui. Dá uma olhada aí, ó. Para a fernalha de ferro que tem que colocar. Eu tirei as medidas aqui, ó. Medi com o esquadro e com o paquim. Medi aqui, ó. Esquadro aí. Aí, pá. Dividi aqui. Tem que ser desse jeito a peça, ó. Tá vendo aí? Os varão vai vir aí, ó. Para poder... Os varão desce por aqui por baixo, ó. Tive que tirar aqui para ver as medidas, ó. Olha como é que é aí, ó. Para poder, tipo, ver as medidas certinho. Para poder fazer a perfuração aqui, ó. E aqui eu vou furar aqui agora. Aí eu já mostro isso aqui já parafusado aqui, ó. Aí tem que regular depois disso aí na posição certa. Ó. Em relação com aqui vai vir um varão. Até nessas alavanca aqui para mim acionar as alavanca. Do lado esquerdo da máquina aqui, né. Que vai ser essa torre aqui, ó. E as manoplas da macha que eu tive que tirar aqui para poder... Olha aqui dentro aqui esses ferros para poder tirar as medidas, né. Deixa eu furar isso aqui, ó. Eu vou furar... Não vou mostrar furando isso aqui, né. Ou para não fechar o vidro nessa peça parafusada aqui. Porque depois eu tenho que tirar de novo isso aqui para colocar a parte daqui, que é a que vai fazer a segunda... Da segunda alavanca aqui nesse único ferro. Fazer para engatar as macha todas da máquina. E para acionar essas duas alavanca aqui da transmissão. Olha, agora é o seguinte. Já parafusei aqui, ó. A fura da era caseira aqui, ó. Eu estava furando aqui. Furei com essa broca grande aqui, ó. Que eu tinha emendado ela. Olha, deixa eu mostrar aqui. Olha como é que vai ser, ó. Aí amanhã eu termino isso aqui. Porque é tipo assim, já está na boca da noite aqui praticamente. Aí eu nem fui lá no ferro. Vai, deixa eu ligar esse farolete aqui. Que esse farolete é... O ligador dele tem mau contato. O que acontece? Aí os varões vão vir ali, ó. Está vendo ali as alavanca da transmissão com a terpila aí, ó. O que acontece? Olha como é que é. Esse único ferro aí, ó. Ele vai acionar para lá e para cá, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Ó. Que é aqui de baixo. É que está... Eu coloquei aqui, ó. Eu coloquei... Só três parafusos aqui, ó. No caos, olha como é que é. Aí esse ferro vai ali dentro, ó. Aí vai acionar os varões lá embaixo, ó. Vai entrar... Vai passar dois varões aqui nessa torre. Deixa eu mostrar assim. Olha como é que vai ser, ó. Eu não vou colocar o banco aqui agora não. Porque, tipo, vou ter que tirar tudo de novo. E aí eu tenho que colocar um cano. Olha lá, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Tá vendo que tem um ferro lá? É... Aí é igual esse aqui, ó. Igual esse aqui, ó. Aí ele mexe assim, ó. Conforme eu mexo as alavanca lá, ele vai fazer isso, ó. Que daí o varão vai vir aqui atrás, ó. Tipo assim, ó. Ó. Ele vai vir aqui atrás, ó. Esse daí vai acionar aquela alavanca de lá. E o que vai ter... O cano que vai ter aqui com o outro que vai meio que trabalhar independente aí, ó. Mas tá junto com esse ferro aí. Relacionado os dois, tá conjugado sim. Só que ele vai trabalhar independente um do outro. Vai tá... Essa parte aqui ligada numa alavanca. E o que tá ligado no cano aqui, ó. Os dois bracinhos desse aqui que tá ligado no cano vai ir na outra alavanca. Que no caos é a alavanca da reversão. Esse que eu vou apanhar agora. Esse aqui é a alavanca das marchas. Esse daqui eu vou acionar nessa alavanca aqui, ó. Na alavanca do lado esquerdo da máquina. E o que eu vou colocar amanhã vai ser nessa alavanca aqui. Tá explicado aí, ó. Não vou ficar... O vídeo já tá gigante. Já tá com 40 minutos aqui. 39 segundos. Eu vou mostrar a cara do monstro pra não fechar o vídeo. Amanhã eu acho que eu consigo terminar isso aqui. Deixa eu mostrar a cara do monstro pra não fechar o vídeo. Ó a visão do operador aqui, ó. Ó. Olha, eu vou mostrar a cara do monstro pra não fechar o vídeo. Esse vídeo tá visto aí, ó. E amanhã eu vou ver se eu consigo fazer o máximo resumido possível pro vídeo não ficar gigante. E já... Ver se eu consigo liberar essas partes aí, ó. Se eu achar o cano lá... Se eu não achar, eu libero ao menos essa parte aqui, ó. Dessa alavanca aqui. Que no caos é a alavanca do lado esquerdo da máquina aqui, ó. Aí é... Deixa eu mostrar a cara do monstro pra não fechar o vídeo. Olha aí, pessoal. A cara do monstro aí. Aí amanhã nós... Ver se nós conseguimos terminar essas alavancas dessa máquina aqui. Porque, tipo, pra mim dar uma volta até sem o suolho eu posso andar, né? É só colocar o banco ali, ó. Aí depois tem os retoques finais aí. Falou. Amanhã tem mais vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.